Boas malta, como prometido vocês pediram bastante e eu decidi trazer-vos. Vamos falar aqui hoje um bocadinho sobre os meus setups. Vou começar por falar primeiro pelas canas e depois vou falar um bocadinho dos carretos. Vou-vos mostrar o que é que eu tenho, como é que eu pesco, o que é que eu uso. Essas coisas todas que vocês pediram. Vou-vos deixar aqui em cima da mãozinha e vou começar a apresentar as minhas coisas. Bora, vamos lá ver. Começamos aqui se calhar por a NRX, uma cana conhecida por todos. Uma cana com bastante qualidade, acho que todos a reconhecem. É uma Medium Heavy Extra Fast Spinning. É uma cana conhecida por todos, leve, sensível. Foi a minha primeira cana de qualidade, podemos dizer assim. É uma cana que quem conhece e quem já utilizou sabe. É o topo dos topos. É uma cana a nível de spinning, pouco razão no mundo com a sensibilidade que ela tem. É uma cana fraca para pescar com pouco peso. Não tenho muito a dizer sobre ela, não tenho nada a apontar. Para mim é das melhores canas que já tive e das melhores canas de spinning que conheço. Ora, queremos continuar o nosso spinning. Temos aqui outra Lumis. Esta é uma IMX. É uma cana um pouco mais potente. Comecei por utilizá-la a Texas. Ela é uma GIGORMA. Toda a gente conhece a designação. É um bocadinho mais potente. É uma cana também Medium Heavy Extra Fast. É uma 71, a NRX era uma 68, é uma cana um bocadinho maior. Neste momento estou utilizá-la para buscar com viniis maiores sem peso. Com um carretezinho com multifilamento e com baixo de floc carbono. Um com o floc carbono direito fininho. A cana também muito sensível. É pá, por 300€ é uma cana que vale todos os euros que pedem por ela. Neste momento já não se fabricam. Fabricam-se modelos um bocadinho parecidos. Mas é sem dúvida uma excelente cana. E das que eu gosto também bastante. Ora... Temos ali duas Medium Heavy's. Temos uma cana mais fraca. É uma Medium Light. Esta é uma Megabass. É uma cana que eu tenho há bem pouco tempo. Mas já tive até a oportunidade de experimentar. É uma cana espetacular. Não fica atrás da... Não fica atrás da NRX em nada. É pá, é... Muito sensível. Muito preciso. Uma cana Medium Light para pescar com viniis muito pequeninos. Dropshot. Pá, pescas muito, muito finas. Com um fio também bastante fininho. Experimentei com 6 libras. Com uma Warm muito pequenina. Pá, para pescar sem peso é uma cana espetacular. É uma série desenhada por Warren Martins, um profissional americano. É uma série limitada. Não há muitas canas destas no mundo. E essa ainda vida é uma excelente cara. Agora passamos aqui a haste de casting. Vamos começar, se calhar, pelas americanas. Ok, falando em canas americanas. Uma marca que eu comecei... Quando eu comecei... A sério, digamos, e a competir... No mundo dos achegãos. Foi uma marca que eu... Que eu devo ter muito a minha pesca. É a Powell. Todos também conhecem. Super versátil. É pá, tem blancos muito, muito bons. Preços muito acessíveis. Pá, são canas que eu ainda gosto. Embora já não use tanto. Mas ainda fiquei com alguns modelos para mim. Este, pessoalmente, que é o 765 da Inferno. Para mim, foi até hoje a cana mais versátil que eu utilizei no... De canas americanas. É pá, as japonesas são um bocadinho mais doces. Mais versáteis. Os americanos também já se adaptaram bastante bem a isso. Hoje em dia, já todas as marcas têm canas forçáteis. Mas este é realmente muito forçáteis. Ela até dizia, nos modelos antigos, que era a Utility Rod. Não tinha nenhuma especificação para o tipo de pesca que tínhamos de fazer com ela. É pá, vai desde um crank grande até uma pesca sem peso. É uma cana que é uma médio heavy fast. Mas também aguenta das 10 gramas até as 3 onças. Muito potente. Pá, tem sensibilidade até suficiente. Digamos que se rasca bem até no Texas. E todas as outras pescas. Olha o que é que a gente tem aqui mais americano. Não devemos ter aqui muito mais americano. Vamos escolher uma aqui ao caso. O que é que a gente escolheu? É uma das canas, se calhar que eu tenho, que mais qualidade apresenta. É pá, é o topo dos topos. Atualmente, mundialmente, não creio que haja canas com qualidade superior a isto. É uma Evergreen Kaleido. Este é o meu Askiwinder 4x2. Uma 7x3. É uma cana para crancos grandes. Inclusive, tem potência suficiente para fazer um shutter bait. Qualquer amostra causa bastante atrito. Eu uso bastante para crancos entre os 6 e os 8 metros. É onde eu uso quase sempre. Também faz uns liplesses grandes. Pá, depende da maneira como nós gostamos de ver a pesca e adaptarmos aos tipos de pesca que a gente mais gosta. É uma cana potente. Pá, os caras a crancos com um flow de carbono traz os peixes bem, desde o lado baixo. Não tenho muito a dizer sobre ela. É sensível, potente. Pá, depois tem, tem um, pá, até ao meio da cana temos uma ação potentíssima e depois tem uma ação de pontão. Muito doce. Vão ter os crancos bem cravados. Mostra as confateixas. Para ela é brincar. Já que estamos nos crancos. Continuamos nos crancos. Outra japonesa. Outra evergreen. Esta é uma Tactics. É uma Combat Stick. Uma super nova. Uma 7 médio. Uma cana com mais fibra de vidro. Uma cana mais nervosa. Mais fraquinha. Uma cana para crancos médios. Jerques, superfícies. Pá, foi a última cana que eu comprei da Evergreen. É uma cana que já tem alguns anos, mas fiquei impressionado com a polivalência da cana e a qualidade de construção, a qualidade do blanco, o carbono. A mistura com a fibra de vidro é espetacular. A cana que... Pá, tudo o que tem a fateixas para ela é brincar. É mais ou menos da série da Calete que eu mostrei. Até meio da cana é um pau e depois na frente tem uma ponteira doce e macia. Trabalha qualquer coisa que tenha fateixas. É muito, muito, muito espetacular. O que é que temos aqui mais? Olha, agora uma... Outra Caleido. Da Black Racer. Epá, já tive esta cana à venda. Passados 10 minutos fizeram-me uma oferta exatamente pelo valor que eu estava a pedir. Queria trocar a cana por uma... que fizesse... Ela vai até às 21 gramas. Para a superfície, a jerky é a cana que eu uso. É uma cana curta, 6x6, medium, fast. Epá, é espetacular para mexer jerky. Para a superfície, é uma cana rápida. Para um gajo trabalhar com o pulso. É curta, muito leve, muito precisa, muito... Também tem uma reserva de potência extraordinária. É uma cana que, ao ser fininha e curtinha, parece ser uma cana débil, mas tem muita força. Epá, é... É uma cana que me deixou apaixonado. Eu já tive a cana à venda e não tive coragem da venda. Sem dúvida, uma cana que vale a pena ter é esta. O que é que temos aqui mais? Ok. Aqui temos uma cana que saiu há pouco tempo para o mercado. Epá... É uma grafitlida. Tem, atualmente, o melhor carbono já, alguma vez, fabricado no mundo. Tem o carbono TG-1100, que, quem tiver dúvidas, depois pode mandar mensagem que eu mando-lhe o vídeo. É o carbono que aguenta mais a impressão e a intorsão. Nível de sensibilidade, também, é o carbono mais sensível do mundo. Pá, é, atualmente, o melhor carbono que está disponível para se meter numa cana em fábrica. É o que ela traz. Não há muitas marcas no mundo. Só há a Evergreen e a Grafitlida a fabricar com este carbono. Normalmente, as Evergreen são canas muito caras. As Grafitlida são canas mais acessíveis, contudo, também, bastante, bastante caras. Não há muito a dizer. Esta é uma 7.5 Medium. É uma cana super polivalente para a margem. Então, é uma cana grande, lança muito. Consegue fazer destes spinners, arco de superfície, piscar com amostras grandes sem peso, como eu gosto. Com pique sem peso. É pá, é uma cana super, super versátil. Faz uns crancos, amostras com fateixas. Faz praticamente tudo. É uma cana, também, como eu vos digo, com o corpo potente e uma ponteira um bocadinho mais macia, mas não tanto como as outras, com os blancos virados mais para a pesca de crank. Mas é uma cana, realmente, muito versátil, muito sensível e muito precisa. Uma das minhas preferidas. Ok. Temos aqui a irmã dela. É outra cana igual. Grafitlida Vigor. Não está disponível, também, em Portugal. Atualmente, só em Espanha. Possivelmente devem vir para Portugal. Comprei estas canas, neste ano, não, o ano passado, creio eu. É pá, é muito mais potente. É uma 7.6, médio e um heavy. É pá, para mim, isto é quase uma heavy. É uma cana muito potente, de margem, para buscarmos texas, ferra-peixes, com uma facilidade, uma coisa louca, pá, para buscar dos gig texas. Pá, texas com arms grandes, eu, quando vou ao norte, fico, fico maravilhado com canas que tenham realmente potência para peixes grandes. É pá, dá-me um gosto trabalhar um, ferrar um peixe a 40 metros e trabalhá-lo com uma cana realmente potente. Uma coisa, me enche mesmo o coração e que me faz cada vez mais apaixonado à pesca. São, são este tipo de pescas. Pá, uma cana que eu uso 90% das vezes que vou à pesca. Pá, onde sei que posso pescar longe, texas, gigas. E para além do mais, também é uma cana que faz até duas onças, também aguenta bem uma superfície grande, também é uma cana versátil. Shutterbeads, superfície, pá, spinners, tudo um pouco, uma cana versátil, muito, muito potente. Também tenho o blanco das, das TG-1100, aquela que apresentei. Aqui tenho outra cá, a leido, é uma Inspirar GT, é uma das canas mais diferenciadas das que tenho, com mais qualidade fabricadas no mundo. É pá, isto é uma cana que é top, 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 top mundial. Há poucas canas destas na Europa. Ah, é uma cana que foi feita no Japão para pescas muito, muito potentes. Uma cana curta, também tenho o blanco TG-1100, como as outras. Há uma cana também muito dispendiosa e muito rara de encontrar. Eu uso bastante para pescar com gigos grandes, flippings, pá, pescas que exijam muita potência com alguns swimbaits. Vai até às 3 onças, tem uma força enorme, reboca qualquer peixe. pá, isto já tive oportunidade de testar a série peixe com 2 kg para ela é brincar. Até chega peixe de 1,100 kg, 1,200 kg, 1,300 kg, 1,400 kg, vêm direto para cima do barco configurando. Pá, inclusive é barbos com 4,5 kg, pá, é brincar. Já tive a oportunidade de testar a série e esses peixes médios ou maiorzinhos ainda é brincar com ela. Uma cana potente. Pá, diz que é uma cana médio heavy, para mim é uma heavy, uma cana muito, muito rígida, com alguma ação, mas muito potente. Agora, por último, aqui é uma megabass, uma destroyer, uma cana também muito, muito diversificada, das outras todas. a nível estética é, se calhar, a cana mais bonita que eu tenho. É realmente muito detalhada, muito bem acabada, típico das megabasses, também são canas muito caras. É uma 6.8 medium heavy, é super versátil, esta cana até lhe vou trocar o carrete que atualmente estou a buscar com ela com um 7, vou meter um carrete 6, vale tudo nesta cana, até uma onça vale tudo. Tirando uns crancos maiores, de resto faz tudo, tem uma boa reserva de potência, tem uma boa ação de ponteira, é o ideal para a gente ter uma cana para a margem curta, espetacular, é muito forçátil, também é muito sensível, tem uma coisa que custa habituar-nos, porque eu não conheço a megabass, são canas um pouco mais macias do que nós estamos habituados, eu quando a comprei fiquei um bocado na expectativa com ela, porque inclusive foi alguns peixes, outros tiravam-os das coberturas e quando os ferrava saltavam de lá a voar, porque tem uma ação de ponteira até a trancar no blanco para ferrar, tem mais uns segundinhos que a gente deve apertar. É uma coisa se calhar um pouco difícil de vos passar a ideia, mas quem tem megabass conhece, são um pouco mais lentas nas cravagens e são blancos um bocadinho mais diversificados, que requer um bocadinho mais de tempo com elas para aprendermos um pouco mais sobre a carne. Bem, sobre canas é tudo, vou só aqui guardar mais esta. Sobre carretos, vou-vos mostrar o que é que tenho aqui mais. Tenho, se calhar, até vou-vos colocar aqui em cima e vou-me sentar aqui a dizer o que é que se calhar se calhar sobre carretos, Deixa eu começar aqui por este Lewis, ok, pá, é um carreto muito bom, sinceramente, é o último Lewis que tenho, tenho vindo a vendê-los todos, tenho estado a trocar quase tudo por Shimanos, é pá, é a marca que eu gosto, embora também ainda tenha outras marcas, este foi o último Lewis que ficou, é o que tenho gostado mais a desfazer, Time Cave, ela é um carreto lançador, é um carreto muito potente, reboca facilmente os peixes grandes, está comigo já há 3, 4 anos, nunca tive qualquer tipo de problema, é uma marca muito boa, ok, uso um 14 libras nela, que estou por acaso agora tentado montado na Inspirar GT, naquela cana que eu vos falei na Evergreen, tenho 14 libras montado, tentado a buscar gigas com ele, Calcuta Conquestra, é um tanque, é um carreto de tambor, muitos de vocês conhecem, é pá, isto é 100% alumínio, isto é, é um verdadeiro trator, é pá, isto é, isto nunca mais acaba, ok, é um carreto que, que é realmente 100% de qualidade, é mais um Shimano, isto é um 5.3, creio eu, 5.3, 5.4, é um carreto de crancos, tamanho 101, pá, uma bomba, utilizo na, na minha cana de, de crancos, na grande, na Husky Winder, pá, para crancos grandes é, espetacular, mais um tanque, mais um Shimano, neste caso é um Bantan, é um 6.2, pá, é um carreto também, espetacular, muito maciço, utilizo na, na, na Tatics também, na, na outra cana de crancos, na médio, pá, um carreto também é, tem muita qualidade, aguenta bastante, muitos anos a batê-las, como a gente costuma dizer, a bater chocolate, pá, para rebocar, para rebocar os crancos é, é impecável, ah, aqui tenho um, um Tânio, um Tânio DC, um carreto mais leve, ah, mais recente também, ah, não tenho muito a apontar, há muita gente que não gosta dos DC, eu, por acaso, até gosto, acho que, são carretos espetaculares, dá para tirarmos de imenso partido deles, principalmente quando temos muito vento, amostras leves, utilizo na cana de jerks e superfície, na cana pequenina, é um carreto espetacular, até para lançar pequenas amostras, bem, bem afinadinho, mete a nossa amostra em qualquer sítio, com bastante precisão, aqui, o velho que conheci de todos, mais um Tânio, pá, não há muito a dizer, não é, um Tânio é um Tânio, para mim é o meu carreto preferido, ah, epá, não há muito a dizer, sinceramente, é uma bomba, um 7.3, ah, aliás, um 7.4, não, isto por acaso tem um 6.2, este é um 6.2, é um carreto espetacular, está montado na Powell, é um carreto para, pá, para uma cana versátil, é um carreto também versátil, dá para tudo um pouco, ah, aqui um Megaboss, um Megabosszinho, um IP79, não sei se conhecem, é um carreto que é praticamente um Daiva, feito no Japão, tem mais algumas diferenças, tem rodamentos e desporreiros, uma coroa diferente, uma bobina também mais leve, aqui uns punhos da Megaboss em cortiça reciclada, pá, e mais umas corzinhas apaneleradas, é pá, é um carreto realmente que eu gosto muito, tem o corpo do TDZ, do Daiva, tem sido muito bom, utilizo na, utilizo na cana da, utilizo na Megaboss, um carreto espetacular, é pá, até o dia, tem vindo sempre a cumprir a sua função, também, é um carreto que gosto bastante de ajustar, para fazer pescas curtas no rio, para pitching, é um carreto que é fácil de ajustar, e é um carreto potente. Um dos carretos que mais me surpreendeu, foi dos últimos que comprei, é um ZPI, uma marca japonesa, mundialmente conhecida, eles no início só fabricavam peças para carretos, como as manivelas, os punhos, rolamentos, bobinos, e neste momento começaram a construir. Têm dois modelos, eu comprei este, já estou à espera do segundo, já comprei outro, pá, são... tem um defeito, tem uma coisa que me deixa um bocadinho atrás, é o corpo sem plástico, ok? O corpo é 100% plástico, a parte de fora todo é plástico, mas tudo o que está lá dentro é maciço, são coisas de alta qualidade, muito bem afinadas, muito bem calibradas, pegas, pá, super potentes, super ergonómicas, um gajo que dá prazer buscar com isto, é pá, tem, é o carreto que eu utilizei até o dia 2 que mais lança, ok? É pá, é qualidade, ok? Isto é feito no Japão, aliás, este até é fabricado na Coreia, mas é montado no Japão, algumas peças, pá, portanto, isto é do que é bom, ok? O carreto de spinning não há muito a dizer, ok? Aqui temos um Stradic, 2,500, aqui temos outro, 2,2,500, este tem um multi montado, ok? Pá, são carretos conhecidos por todos, são carretos que estão ao alcance de todos nas lojas, carretos bons, ainda precisamos muito mais para buscar as achegãs. Este é um Technic, o carreto mais antigo que eu tenho, espetáculo, tem um corpo parecido ao do Stradic, tem um bocadinho mais de plástico, tem umas peças mais em plástico, mas o interior é de bastante qualidade, é um carreto que uso no Dropshot, tem 4 bobbins, neste momento até tenho um flow carbon montado, pá, devia estar a pescar 100 pesos com ele, acho que sim, é um carreto que ultimamente tenho usado na Megabass. Bem, malta, e foi este o vídeo, espero que tenham gostado, se tiverem algumas dúvidas deixem aí nos comentários, ou através da minha página no Instagram, pompybassfishing, podem falar comigo ou se tiverem alguma dúvida, e eu tirei todo o gosto em responder-vos, ok? Obrigado.